Música Olá queridos alunos do quarto ano, estou de volta com vocês para mais uma videoaula da nossa disciplina de matemática sou o professor Eurid, como vocês bem sabem, sejam todos bem vindos a mais essa videoaula antes de tratar do tema de hoje, quero lembrá-los do whatsapp, você já conhece, eu chamo a atenção em todas as videoaulas para você não esquecer de encaminhar sua atividade, vale ponto e também a atribuição da sua frequência além de verificarmos como que está sendo o seu aprendizado a respeito dessa forma que nós estamos tendo que é online, não é mesmo? Então o whatsapp aí na sua tela, não deixe de encaminhar a atividade e vamos ao tema da aula de hoje Hoje em matemática quero chamar a sua atenção para prestar muito, voltar o seu foco, prestar essa atenção voltada para a explicação desse conteúdo, é um conteúdo novo, não é um conteúdo difícil mas também se eu disser para vocês que é muito fácil, eu estaria mentindo Então temos que prestar bastante atenção na explicação para facilitar o desenvolvimento do conteúdo Nós vamos falar hoje a respeito de centésimos, parte 1 Então, centésimo corresponde a uma parte de um todo dividido em 100 partes iguais Olha aí, um centésimo, olha aí, está vendo? Então, um todo dividido em 100 partes iguais, um centésimo, nós temos uma fração Então, para representar um centésimo na fração que vocês já conhecem eu vou colocar 0,01 Então, 0,01 representa um centésimo Olha nessa organização numérica aqui abaixo sobre o centésimo Então, centésimo, nós temos o número 3 Nós vamos ter sempre o segundo número depois da vírgula O terceiro nós temos milésimo, o primeiro décimo Então, depois da vírgula nós temos décimo Depois nós temos centésimo E depois milésimo, não esqueçam, tá bom? Depois a vírgula, nesse caso aqui da esquerda para a direita Tranquilo? Não esqueça Décimo, centésimo e milésimo Como nós estamos falando de centésimo Nós vamos observar que o centésimo está no segundo número após a vírgula Acompanhe agora na página 113 o seu módulo 4 Porque nós vamos comentando algumas informações importantes que há nessas páginas Aí, a partir da 113 Sobre o centésimo Olha só Considere a figura a seguir como uma unidade Ela foi dividida em 100 partes iguais E uma delas foi colorida de roxo Precisa de você estar com o seu livro, tá? Que você tem de forma mais ampliada Então, essa figura aí Ela foi dividida em 100 partes iguais E coloriu apenas uma de roxo Escreva a fração que pode representar a parte colorida de roxo Qual que é a fração? Nós vimos agora há pouco um exemplo Não é? Um centésimo Essa é a fração A parte colorida de roxo indica um centésimo Da figura, nesse caso, o número decimal que representa Essa parte é o 0,01 Sempre o segundo número após a vírgula é o centésimo Nesse caso, o roxo é o número 1 O segundo número, não é isso? Ok Presta atenção nessas informações importantes Escreva a fração E o número decimal Que podem representar a parte colorida de verde em cada figura Então, agora o número decimal Olha só As figuras aí divididas em 100 Nós temos 36 centésimos A parte colorida dessa primeira é 36 verdinhos Num total de 100 Aí nós temos, então Nós temos 0,36 Ok? Quando é só 1 A gente coloca 0,1 Então, aqui nós temos 36 Não coloca 0 Coloca 36 Na outra nós temos a coloração 63 partes de 100 63 centésimos Olha o número aí decimal 0,63 Certinho? Dessa forma que a gente faz Agora, complete o quadro Nós temos fração Número decimal E escrita por extenso 36 centésimos 0,36 36 centésimos Agora, 0,63 Então, nós já sabemos que vai ser 63 centésimos Que é, olha a lógica da primeira Tá vendo? Aí eu vou escrever por extenso 63 centésimos Nesse outro aqui 75 centésimos Então, eu vou ter 0,75 Olha aí Então, eu tenho 75 centésimos Se você memorizar Essa aprendizada aí Dessa tela Já te ajuda Bastante Na resolução dos exercícios Viu? Agora, na página 114 Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro Lá tem várias informações Mas eu trouxe pra cá A mais importante Pra vocês compreenderem De forma mais resumida Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro Em 2016 Usain Bolt Usain Bolt, né? A gente fala Usain Mas o correto é Usain Bolt Conquistou a medalha de ouro Na prova dos 100 metros rasos Com o tempo Né? De 9,81 segundos Em segundo lugar Chegou a americana Justin Gatling Com 9,89 segundos Já o terceiro lugar Foi do canadense André Ou André, né? Que aí dependendo da pronúncia Do país André de Graces Com 9,91 segundos Agora Assinale com X A forma decimal Que podemos usar Para representar 8 centésimos de segundo Qual que é a forma decimal? Nós utilizamos essa É 0,08 Então 8 centésimos de segundo É 0,08 Tá? Faremos agora então As atividades Da página 115 No módulo 4 Essa página 115 Então Não terá correção Porque estamos Corrigindo ela Aqui Tá? Olha só Letra A e B O Brasil possui Cerca de 12 centésimos Do total de reserva De água doce Superficial Do planeta No Brasil Cerca de 81 centésimos Da água doce Disponível Está concentrada Na região Hidrográfica Amazônica Hidrográfica Vem em questão De água Hidro Então Nós temos apenas 12% Da água doce No mundo Na água Que fica ali Superficial Na superfície Nos rios Nos corregos E Do total Dessa água Nossa Que agora Nós falamos do mundo E nós vamos falar do Brasil 81% Da nossa água Está na bacia Hidrográfica Da Amazônia Concentrada Lá Pinte as partes Necessárias As figuras Para representar As frações Destacadas Acima Depois escreva Na forma decimal E por extenso Cada uma delas Olha só Nós estamos pintando A forma Conforme foi solicitada Representada Olha aí A letra B Também E a forma decimal Nós temos 0,12 E a gente lê 12 centésimos Então Não coloquei Na tabela Na linha Mas antes de Ler-se Vocês colocam 0,12 E depois de Ler-se 12 centésimos E da mesma forma Na parte 4 Na parte B Aliás Na parte 4 Na parte B Nós temos 0,81 81 centésimos Então Então nós atendemos A solicitação Que foi proposta Na atividade Colorindo E representando Também por extenso Considerando A placa Como um inteiro Escreva uma fração E um número Decimal Para representar A parte colorida De cada cor Em relação A placa Toda Então nós vamos Fazer aí Uma representação Amarelo Eu tenho 24 centésimos E eu tenho 0,4 Aí de vermelho Eu tenho 12 centésimos Eu tenho 0,12 E azul Eu tenho 14 centésimos Então 0,14 Tá? A forma que nós estamos Apresentando Se você prestar atenção Não é tão difícil assim Agora Após essas atividades Na página 15 Nós já resolvemos Aqui na aula Vocês vão fazer No caderno de vocês Aliás No caderno Não no livro didático As páginas 16 17 E 18 No seu módulo 4 E na próxima aula Faremos as correções Eu fico por aqui Um forte abraço No coração de cada um de vocês Até a próxima videoaula Tchau, tchau